Mára do sertinho. E jogamos o nome? Está feliz. Aqui ilha mais de um abraço. Aplausos 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 Bine xin Bine xin lie Pentru cia El Si Se não pede um pouco para o federal, não é? Se não me pede, eu não me pede, eu não me pede. Aplausos! Mira! Obrigado.